As pratas brilham no pescoço, sabe que nós tem valor Nós é o Corre da Capital, tá chegando com o torro As gatinhas se aglomera na porta da boate Sabe que elas esperam uma piscina de dromassagem Com muito xandão, com muita tequila Pra elas perder a linha e ficar maluquinha Aqui é o salve do madruga, escuta o batidão Que ela é de São Paulo, que corre atrás do cifrão As pratas brilham no pescoço, sabe que nós tem valor Nós é o Corre da Capital, tá chegando com o torro As gatinhas se aglomeram na porta da boate Sabe o que elas esperam uma piscina de dromassagem Com muito xandão, com muita tequila Pra elas perder a linha e ficar maluquinha Aqui é o salve do madruga, escuta o batidão Que ela é de São Paulo, que corre atrás do cifrão As pratas brilham no pescoço, sabe que nós tem valor Nós é o Corre da Capital, tá chegando com o torro As gatinhas se aglomeram na porta da boate As gatinhas se aglomeram na porta da boate Sabe o que elas esperam uma piscina de dromassagem Com muito xandão, com muita tequila Pra elas perder a linha e ficar maluquinha Aqui é o salve do madruga, escuta o batidão Que ela é de São Paulo, que corre atrás do cifrão As pratas brilham no pescoço, sabe que nós tem valor Nós é o Corre da Capital, tá chegando com o torro As gatinhas se aglomeram na porta da boate Sabe o que elas esperam uma piscina de dromassagem Com muito xandão, com muita tequila Pra elas perder a linha e ficar maluquinha Aqui é o salve do madruga, escuta o batidão Que ela é de São Paulo, que corre atrás do cifrão Forãozinho que falou, seja tendência, não siga tendência Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta agora É o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo